Quantas vezes perdi seus carinhos, quantas vezes chorei por você A ansiedade de tanto verde, aumentava o meu parecer O destino que foi tão cruel, destruiu a nossa união Sou frutante, não posso esquecer-te, terá sempre em meu coração Se tu sofres, eu sofro também, se tu choras, também já chorei Nosso amor foi igual uma rosa, que pra sempre eu perco me perder Quantas vezes perdi seus carinhos, quantas vezes chorei por você A ansiedade de tanto verde, aumentava o meu parecer O destino que foi tão cruel, destruiu a nossa união Sou frutante, não posso esquecer-te, terá sempre em meu coração Se tu sofres, eu sofro também, se tu choras, também já chorei Nosso amor foi igual uma rosa, que pra sempre eu perco me perder